Nós vamos falar agora, no início desse bloco, sobre a prisão em Minas Gerais do terceiro suspeito da morte da família de Olímpia, que teria caído, segundo a investigação da polícia, em uma emboscada. A gente mostrou esse caso desde o início, desde o desaparecimento da família até os corpos serem encontrados em uma área próxima de um canavial. A Joyce Cremonese está acompanhando esse caso e traz todas as informações para a gente a respeito desta prisão. Bom dia, Joyce! Bom dia, Sandro! Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Isso mesmo, este terceiro suspeito foi preso em Andrelândia, Minas Gerais, que fica a pelo menos 800 quilômetros de Votuporanga. Ele foi encontrado pelos policiais depois de um trabalho de investigação. Três suspeitos foram identificados e este, então, que tem ali o nome de Dentinho, foi encontrado nesta cidade mineira. E a prisão dele contou com ajuda, inclusive, de policiais de Valentim Gentil, Cardoso e também de Andrelândia. Quando ele foi abordado pelos policiais, ele estava com um documento falso, tentou ali, né, burlar, né, que ele pudesse ser identificado, mas não deu certo. Os policiais já estavam ali na cola, né, deste homem, que foi, então, preso e foi encaminhado para a delegacia de Andrelândia e está à disposição da Justiça. O detalhe que você adiantou, né, Sandro, é que o Bonito estava, sim, de saídinha temporária em dezembro e não retornou para o sistema penitenciário. E, então, teria este envolvimento neste crime que chocou aí toda a nossa região, né, essa família de Olímpia que saiu em 28 de dezembro com destino a São José do Rio Preto para comemorar aí o aniversário da Mirelle, né, o Anderson, a Mirelle e a Isabelle. Estavam indo, então, para São José do Rio Preto quando, então, a família perdeu o contato e eles foram encontrados, então, no dia 1º de janeiro, né, os corpos deles foram encontrados neste canavial em Votuporanga. O Anderson estava a alguns metros do veículo caído no chão e a esposa e a filha dentro do carro todos atingidos aí com vários disparos de arma de fogo. Com estas três prisões, né, a primeira foi na cidade de Valentim Gentil e a segunda prisão foi na cidade de Pedranópolis, todas no estado de São Paulo. O detalhe, né, é que o suspeito que foi preso em Pedranópolis, ele seria irmão do Dentinho que foi preso agora nessa cidade mineira. E o delegado tinha comentado com a gente, Sandro, da última vez que nós fomos até Votuporanga que os dois estavam planejando fugir e que a polícia, então, no dia, né, que eles estavam ali planejando aí essa fuga, conseguiu prender, então, em Pedranópolis um suspeito e agora, então, o irmão dele em Andrelândia, Minas Gerais. A expectativa agora é da conclusão, né, esse quebra-cabeça que deve ser fechado aí com essas três prisões, mas, segundo o delegado, pode ser que ainda há um mandante do crime, viu, Sandro? É, até porque você falou que a família saiu de Olímpia para comemorar o aniversário da mulher aqui em São José do Rio Preto, mas a polícia mostrou aí que a família teria ido de livre e espontânea vontade para Votuporanga porque o Anderson teria ido levar a droga, né, teria ido levar uma encomenda de droga, ainda não se sabe para quem, a polícia está guardando algumas informações, até para não atrapalhar a investigação. E aí, né, o homem teria sido atraído para esse local, teria ido a entregar a encomenda, só que ele estava com a mulher e com a filha. E aí, ao que tudo indica, segundo a polícia, ele já teria sido jurado de morte, porque a gente já trouxe a informação de que ele teria entregue, passado algumas informações, o que o pessoal chama de X9, dedo duro, ele teria passado algumas informações a respeito de alguém aí, que a polícia já deve ter até essas informações, mas poderia ter sido essa motivação. Mas, ao que tudo indica, era só ele o jurado, só que como ele estava com a esposa e com a filha, os três teriam sido mortos. E a gente continua acompanhando esse caso, ainda não tem informações detalhadas, né, Joyce? Mas eu vou ter que te perguntar sobre qual seria a participação desse terceiro suspeito, quem teria atirado ou todos eles, não há ainda informações detalhadas a respeito disso, porque a polícia ainda busca montar um quebra-cabeça. Isso mesmo, Sandro, não tem essa informação ainda, inclusive, nas outras duas prisões, nós questionamos o delegado com relação a isso, mas ele ainda não podia passar essa informação de quem tinha atirado, tinha sido mais de uma pessoa que tinha efetuado os disparos, então, possivelmente, agora, este terceiro suspeito deve ser ouvido e aí sim o delegado provavelmente deve passar mais detalhes com relação à dinâmica do crime, né? É, e a motivação, né, se foi questão mesmo do Anderson ter dedurado alguém ou então uma dívida, isso daí a gente não sabe, a polícia é que vai passar mais informações pra gente. Portanto, terceiro homem suspeito de ter matado a família de Olímpia foi preso em Minas Gerais, já está à disposição da justiça e, mais uma vez, eu volto a reforçar essa questão da saidinha temporária e tem que ter uma avaliação muito grande, né, pra saber se a pessoa vai realmente, a intenção dela é retornar e eu acho que existem meios aí de entrevista, né, pra saber se a pessoa tá mal intencionada sair aqui, porque senão coloca, né, a sociedade em risco, né? Pessoas que estão pagando pelo crime têm que pagar pelo crime, ficar nesse vai e vem, ah, é um benefício que existe, eu entendo que tem muitos detentos que querem a reinserção, querem se regenerar, mas tem que ter uma avaliação muito detalhada, porque, ó, só numa edição do programa de hoje a gente falou aí de dois presos que estavam em saídinha temporária e saíram pra praticar assalto ou então pra, possivelmente, a gente não tá afirmando, isso daí é a polícia que pode afirmar, é, possivelmente participar de um triplo homicídio.